Boa noite, paz e bem, Giovana. Boa noite, Luiz Antônio. Eu estou aqui na sede da Rede Vida, em Brasília, acompanhada de Dom Moacir Greque, ele que é arcebispo de Porto Velho e participa da 48ª Assembleia Geral da CNBB. Um dos temas prioritários desse encontro, inclusive discutido hoje, são as comunidades eclesiais de base. Dom Moacir, eu queria ouvir do senhor qual é a importância de destacar o trabalho desses grupos. Boa noite. Boa noite. Eu creio que vale a pena destacar o valor desses grupos, porque esses grupos praticamente nasceram do documento do Vaticano II. Os documentos do Vaticano II. Eles se inspiram lá na valorização da palavra, da liturgia, da importância do amor fraterno e da sensibilidade pela justiça, a importância missionária. Então, o Brasil foi um dos primeiros que achou um caminho para pôr em prática os ensinamentos do Vaticano II nas pequenas comunidades eclesiais de base, que dividem a paróquia em comunidades menores, descentralizam a paróquia. E ali é possível viver uma fraternidade, um conhece o outro. É mais fácil a reflexão bíblica em comum. É mais fácil uma Eucaristia mais sentida, mais próxima e um clima de oração também. E ali são educados a se comprometerem na luta para a justiça, sem violência, mas também sem medo. Dona Moacir, como é que essa discussão deve chegar às comunidades para que aconteça um trabalho efetivo? Eu creio que a maioria dos bispos está convencida da importância da comunidade. O que nós precisamos ser, talvez, acertar melhor a definição, o que é realmente uma comunidade, os seus aspectos essenciais. Um acordo nesse ponto nos levará a enfrentar o desafio das grandes cidades e periferias, para que o Evangelho chegue lá. E creio que um dos melhores meios seja uma comunidade onde se percebe que todos os membros se querem bem. Onde o pobre se sente em casa. Onde a palavra de Deus é lida, relida, rezada. Onde há um clima de oração e abertura para todo homem e toda mulher na luta, volto a dizer, por um mundo mais justo. Muito certo. Obrigada pelas informações, Moacir. E o trabalho das comunidades eclesiais de base é o tema de hoje do Tribuna Independente, que começa logo após o Jornal da Vida, ao vivo, aqui de Brasília. Luiz Antônio.